MC tiozinho, um dois um dois, positivo, é, servindo a Deus Não tenha medo de mim, eu não faço nada, não agrido, não brigo, só palavras Não tenha medo de mim, eu sei que te incomodo, mas estou no meu lugar, estou no meu lugar Pode crer, tu já tentou me derrubar, tu acha que saiu na vantagem, covarde Aprenda a respeitar, aprenda a respeitar, só lamento, é só tormento Sem entendimento, sem discernimento, é, é assim vazio, homem sem Deus Tu acha que vai chegar a escolachar, mandar a indireta, no meu lugar Se engana, se engana, ô fariseu, ô fariseu Sentado assistindo, assistindo esse filme Te desejo o dobro de tudo aquilo que desejas pra mim Isso mesmo, me critica, me ironiza, coitado, revoltado, recalcado, sem Jesus Pedindo perdão Não tenha medo de mim, não tenha medo de mim Eu não sou assim como que você pensa, como que você fala isso Eu não faço nada, não tenha medo de mim Eu sei que te incomodo, mas não tenha medo de mim O cair é do homem, o levantar é de Deus Eu dou risada da cara do Satanás Porque a guerra, a desgraça e a briga é ele que traz É o Satanás, é o Satanás que traz Porque Deus tem maravilhas, Deus é a alegria, Deus é a paz Milagres acontecem, basta você crer Busque a Deus, busque a Jesus Tente aparecer, as perseguições, é porque você Quer ser um dos meus Quer ser um dos meus É Pare com essa idiotice Seja cristão De verdade, sem maldade Libere perdão, libere perdão A treta é o fim, o papo é reto É, eu sou discreto Sujeito quieto buscando Jesus O cair é do homem, mas o levantar é de Deus Dou risada na cara do Satanás Porque a guerra, a desgraça e a ele que traz Deus tem maravilhas Deus tem maravilhas Caiu por terra, já era, perdeu a bênção Olha aí, quem sempre falou de Deus Está na carne O próprio homem covarde mostrou que não é puro por dentro Vacilão, não tem amor no coração Mas aí te dou um recado Não tenha medo de mim, não Não, não tenha medo de mim Eu não faço nada, eu não agrido Eu não sei brigar Mas tenho certeza que você quer estar no meu lugar Tenho Deus no coração Tenho Deus no coração Dobro o joelho e oro ainda por ti, meu irmão E eu ainda oro por ti Eu oro por ti O cair é do homem, mas o levantar é de Deus MC tiozinho Fielmente com Deus Fielmente com Deus Fielmente com Deus Fielmente com Deus